O pacto que um homem faz com uma mulher diante de Deus, mas nós entendemos que não é a aliança que faz a felicidade e o pacto no casamento. O pacto está no coração, o pacto está nas atitudes, no comportamento, as alianças apenas simbolizam o que o homem e a mulher vai viver depois de serem casados. O pacto está no coração, o pacto está no coração. O pacto está no coração, o pacto está no coração. O pacto está no coração, o pacto está no coração. O pacto está no coração, o pacto está no coração. O pacto está no coração, o pacto está no coração. O pacto está no coração, o pacto está no coração.